Tá gravando? Tá Salve Guga E aí? Tá buscando? Tá gravando É, será que esse microfone tá marromendo? Tá marromendo Vamos ver É diferente mano Fala galera, beleza? Ó, tô usando a Iken H9 É a branquinha, que não tem um nome aqui embaixo é Iken ó Mas ela é original, é Iken tá? Só que Comentaram lá no vídeo Que eu fiz um unboxing delas Que essa aqui era o modelo antigo E a modelo novo tem um nomezinho é Iken lá embaixo aqui ó Essa aqui não tem um nome, tem um nome é I-Fi E eu realmente, pelo jeito, é verdade viu Por quê? O áudio dessa aqui é diferente Ele é um pouco mais sensível E a Iken H9 vai ter um áudio bem melhor Bora Guga Bora que abriu o farol Então nós estamos testando esse microfone, né? Para Iken H9 Modelo antigo, né? Aquela do modelo novo Ficou bem legal mesmo Né? Vocês viram, né? Que eu fiz o vídeo com a pretinha Né? Eu comprei essa branquinha e a pretinha A pretinha tem um nomezinho Iken ali embaixo Ficou top Essa daqui Não tem um nomezinho Iken Mas é original Iken, né? Vocês viram o software? É o mesmo software Mesmo O software que está em uma está na outra Por dentro é tudo igual Só que o sistema de áudio é diferente Diferente Por isso O áudio é diferente Não sei o vídeo Vamos ver aí O que vocês acham aí Dá uma olhadinha Pô, galera Eu estou com tanto vídeo para fazer De comparação de teste É... Acabando com a câmera de 100 reais Aí que vocês me deram várias dicas, né? Só que eu... Infelizmente Eu não tenho tempo Está complicado, galera Estou muito enrolado aqui Meu tempo está muito curto Então Infelizmente Não está saindo como eu gostaria de ser, né? Nessa parte de fazer vídeos Né? É Mas é isso aí Uma pena, né? Mas Dá, dá Não dá Não dá Certo? Prioridades Prioridades Um caminhão cheiroso Só que não Calma aí Taxi Bom, é isso aí Foi até bom ver Eu não vou reclamar com o vendedor, não Porque foi até bom vir Um modelo antigo E um modelo novo Eu não sabia Juro para vocês Mas foi até bom Porque aí eu vou desenvolver O microfone para O modelo antigo Certo? Falta tempo Mas eu vou tentar Né? Estou testando esse daqui já E em cima desse aqui Eu vou Tentar Melhorar, né? Como sempre Vocês me ajudam Olha a foqueta Placa preta Bonita, hein? Bonitão Pelo amor de Deus Ela está indo para trás Bateu no carro de trás Meu Deus Acho que ela queria me derrubar Viu, galera? Pegou aqui na minha mão Freou Eu deitei a moto E dobrei o guidão Complicado, hein? Tiazinha Eu acho que a tiazinha Queria derrubar nós, Guga Hã? Você viu? Ela bateu no carro de trás, mano Encostou Você viu? O cara buzinou e xingou Caraca, mano Bom, é isso aí, galera Testezinho da Eken Modelo antigo, né? A branquinha aqui Que eu comprei Como eu falei para vocês Eu comprei as duas Foi até bom ver Uma modelo novo Uma modelo antigo Desculpe se o áudio Não estiver bom Né? Mas é o primeiro teste E em cima desse aqui A gente vai com certeza Melhorar, beleza? É isso aí Deixa eu ver aqui uma coisa Não dá Tem um busão ali Tem outro Tem outro e nós vai Tchau Valeu, galera Fiquem com Deus Abraçando o Dudu Mais muito forte Guga da Zana Garupa E aí, Ken H9 Do modelo antigo Valeu, galera Até já Rapaz, é igualzinho Igualzinho Dentro, fora, tudo, hein? Mas a parte do áudio É diferente Não sei o vídeo Vamos ver aí Vou comparar esse vídeo aqui Com o outro vídeo Com a pretinha Que eu fiz O vídeo Eu acredito que não seja Não sei se tem diferença Eu acho que não Mas o áudio tem Essa aqui é um pouco mais sensível É um pouco mais alto Né? Valeu, galera Até já Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau